Salve pessoal, a gente vai começar mais um vídeo aqui no canal e hoje teremos mais um react do vídeo Se Certos Lances Tivessem Sido Diferentes do Fute Paródias, agora é o primeiro né O primeiro ali ó, parte 1 do Se Certos Lances Tivessem Sido Diferentes Ontem teve a parte 2 e nessa semana teve a parte 3, então hoje vai ser o primeiro né Eu fiz do terceiro, o segundo e agora o primeiro E espero que vocês tenham gostado aí, a gente ter visto esses vídeos né E me indiquem mais músicas do Fute Paródias pra mim reagir Beleza torcida, e pra mim antes de começar a escutar essa música aqui Quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, compartilharem Manda pra Deus e o mundo, manda pra todo mundo, tamo rumo aos 3k Aqui no Youtube quando a gente bater 5 mil vai ter um super, super sorteio lá no meu Instagram Então me segue nas outras redes sociais e o sorteio será com a parceria da Thiago Roupa e Mil Grau Então gente, sem mais delongas, bora escutar esse som aqui que deve estar muito bravo Já começou com o Sérgio, vamos acabando com a Champions do livro, pô né Ah, é o Neymar, é o Renato Augusto E aí E aí Nossa brasileira inteira com o rato de ouço E aí 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 Tem que ser mais matinhas Verdade O cara pode ser muito assim Mas não foi igual pra igual Não foi igual pra igual E o jogo é muito melhor Da bem né Da bem que o jogo é uma prática Ele ficou bonito Eles esquentaram O gol da carreira do Pedrinho eles aloaram E se o Danilo não estivesse tão iluminado Levasse o gol e o time da Chape fosse eliminado A vantagem já tão sofrida Aquele triste acidente não teria rolado E estariam aqui com a gente Tenso cara Por que? Por que isso aconteceu? É difícil entender O plano de Deus Você já parou pra imaginar Se o destino fosse pro lado Eu fui na homenagem Que teve no Couto Pereira Que o jogo, afinal, seria no Couto Pereira Eu fui no selector de China E teve emoção Fez um pouco hein Fez um pouco hein Fez um pouco E se o fenômeno Em vez de passar mal Tivesse que encontrar a França Afinal Talvez o Dani Iria levar o mal E o Penta chegaria antes Em nosso quintal Imagina se o Diego Souza Não tivesse errado E o Timão Levasse um tombo Da motocicleta Teria parado Todo sempre O único campeão Do mundo Sem ganhar liberta E o mundo Iria para a Outra direção Talvez o Vasco dominasse com um super time Talvez o Mengão caísse numa depressão E pouco a pouco se tornasse uma versão do Ibis Já pensou? Imagina, cara Olha que brindada do Iguain Final de Copa do Mundo, cara Espero que no Napoli o Iguain jogou muita bola Tanto que um dos maiores artilheiros Em uma edição do topo italiano é o Iguain, né Fez gol a rodo Fez gol a rodo Cara, vou dar minhas opiniões sobre algum desses jogos aqui, hein Vou dar minha opinião sobre algum desses jogos aqui Bravo O Liverpool ganharia do Real Madrid Se o Salah estivesse em campo Em 98 eu acho que o Brasil tinha um bom time Poderia dar muito trabalho Ambos estavam bem no auge, assim Não era tipo aquele, ah, mas eu acho que Daria mais Qual os outros jogos que deu ali, deixa eu ver Deixa eu ver Corinthians, cara, que lá foi Tipo assim, a suação com o Mariano, mas foi bem estranho Aquele gol anulado do Corinthians, né Falta no Dedé Mas assim O Lincoln peidou, cara E tipo, não foi de gol pra igual Esses jogos que o Flamenguista fala Beleza E sempre quando o time brasileiro ganha Quem é o herói do time brasileiro é o goleiro Se não fosse o Diego Diego Alves ainda Teria sido mais uns dois gols Fora o tanto de gol perdido que o Firmino perdeu Antes de fazer o gol Então teve gol a rodo, hein E no Chile e Brasil em 2014 Caguei, cara Favoreceu o Brasil, cara Não vou ser hipócrita de falar Ai, queria que fosse gol Não queria não Queria que o Brasil passasse independência Se precisasse de ajuda ou não Sou brasileiro, quero que o Brasil ganhe E cara, todo mundo sabia que o PSG Não ia ganhar do Bayern de Munique Aquela final da Champions Infelizmente todo mundo sabia disso Então é tenso, né Acho que foi sobre esses jogos aqui O Renato Augusto, né Perder aquele gol lá tosco Mas fez um gol Então a gente passa um pouquinho de pano E o negócio da Chape é bem tenso, né, cara Bem tenso Mas a gente não tem como saber os planos Os caminhos, né Difícil Mas eles estão no lugar melhor Estão no lugar bem melhor que nós hoje E é isso, né, cara E é isso Ronaldão, Diego Souza acabou com a festa Acabou Fez festa pra Corinthians Acabou com todo o resto dos brasileiros Diego Souza é o cara que mais deixa as pessoas tristes no Brasil Primeiro ele faz lei do Ace em todo time que ele passa E também ele deu uma Libertadores de Graça pro Correios Merda, né Mas é isso, pesadinho Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi mais um vídeo aqui pro canal de React Esse agora foi o último vídeo da nossa série Aí de assistindo E se certas coisas tivessem sido diferentes Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha tido umas boas médias Visualizações e metas, né Minha meta sempre é 120 likes 150 likes Espero que vocês consigam ainda mais Porque vocês têm potencial pra isso E gente, não se esquece Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha Manda pra geral Tamo rumo aos 3K aqui no YouTube E quando nós batermos 5K aqui no YouTube Vai ter um super sorteio lá no meu Instagram Então se inscreve lá Me segue nas outras redes sociais E tamo junto pra te dar Valeu, falou e fui!